Pedro, Tiago, deixai os pequeninos e não os impensais de ver a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gosto muito do hino da primária que diz Conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Belas histórias de quando andou aqui. Cenas passadas em terra ou mar, coisas de Cristo vêm me contar. Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Acredito que criar a tradição de contar histórias de Cristo para nossos filhos e para nossa família é uma maneira muito especial de santificar o dia do Senhor em nosso lar. Isso certamente trará um espírito muito especial ao nosso lar e dará à nossa família exemplos do próprio Salvador. Momentos tais como quando ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem obedeceu e lavou-se e voltou vendo. Pude visualizar as mãos que tanto curaram, consolaram, edificaram e abençoaram, partindo o pão e Jesus dando a eles, dizendo, Fazer isto em memória de mim. Depois, tomando um cálice com vinho e dando graças, passou o cálice a eles, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Chorei, visualizando a cena de Cristo comendo com eles, quando Ele declarou, Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Em minha mente, olhei os discípulos um a um e vi em seus olhos a preocupação pelo Mestre, a quem tanto amavam. Era como se eu estivesse sentado ali com eles, observando tudo. Senti uma intensa dor em meu coração, cheio de pesar e tristeza pelo que Ele estava prestes a passar por mim. Minha alma foi invadida por um enorme desejo de ser uma pessoa melhor. Desejei ardentemente, com meu arrependimento e minha tristeza, enxugar e conter pelo menos algumas gotas de seu sangue vertido no Getsemane. Ponderei, então, sobre o sacramento que partilhamos a cada semana, em memória dEle. E ao fazer isso, fiquei pensando em cada palavra da oração da bênção do pão e da água. Refleti profundamente nas palavras e recordá-lo sempre na oração da bênção do pão e nas palavras que sempre se lembram dEle na bênção da água. Meditei sobre o que significa recordá-lo sempre e sempre lembrar dEle. Para mim, significa lembrar seu nascimento humilde em uma manjedoura em Belém da Judéia. E quando, ainda menino, aos doze anos de idade, Ele ensinou e pregou aos doutores da lei no templo. E convertereis o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Lembrar a ocasião em que Ele se retirou sozinho para o deserto, a fim de preparar-se para seu ministério mortal. E quando foi levado a Pilatos e Herodes para ser julgado. E quando foi humilhado, judiado, cuspido, maltratado e açoitado com um chicote que dilacerou sua carne. E quando uma coroa de espinhos foi brutalmente colocada em sua cabeça. Lembrar que teve que carregar a própria cruz até o Gógata. E que nesse lugar foi pregado na cruz, sofrendo todas as dores físicas e espirituais. E quando na cruz, com suas entranhas cheias de caridade, olhou para os que o martirizavam, e fitando os céus, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembrar a ocasião em que, sabendo que tinha cumprido sua missão de salvar toda a humanidade, entregou seu espírito nas mãos de seu Pai, nosso Pai. Está consumado. Lembrar sua ressurreição, que assegura nossa própria ressurreição e a possibilidade, dependendo de nossas escolhas, de viver ao lado dele para toda a eternidade. Amo o dia do Senhor, o sacramento e o que ele significa. Amo o Salvador com toda a minha alma.